E agora, para fechar, vamos ver um pouquinho do voleio no backhand. Bom pessoal, agora a gente vai ver o voleio no backhand, né? O vídeo aqui, agora a gente tem o voleio no for-hand, que é o lado dominante, e agora o voleio no backhand, que é o outro lado. Então, o voleio, a gente vai agora rodando aqui, a rodando de pé direto, se ficar. Então, o backhand, ó, tem esse movimento, que é um movimento simples, o anoteio é bem na backhand, tá? Eu posso fazer com essa base, ou se eu tiver em tempo, com essa base. Pessoal. Coisa na roda. O poder, é uma batida um pouco mais difícil para o iniciante, principalmente o backhand. Então, comece aos poucos, sempre integral para integral. Nunca queira ir acima do seu limite, porque se não se não vai conseguir desenvolver um jogo alemão.